Que por sinal, eu não jogo mais futebol, eu não jogo mais bola, quem joga é você Cássio. Que por sinal, jogadorzinho hoje do futebol brasileiro, pô, eu fui criticado a minha vida inteira. Gordo, marceneiro, né? Não era nem mencionar, é marceneiro, né? Ai, seu vagabundo, seu bíbado, maconheiro, maconheiro então é qualquer maconheiro, seu maconheiro, maconheiro, você não joga nada, você só come lanche, você toma caldo e cana, hoje jogador de futebol, jogador de futebol não dá entrevista, não se responsabiliza pelos atos profissionais dentro do campo. Jogador tem a obrigação de falar com a imprensa e de falar com o torcedor. Ó, eu tomei um frango, hoje vocês, vocês são tão mimadinhos, vocês são jogadores, vocês são jogadores Nutelinha, vocês nunca comeram ranho, pronto. Vocês de hoje, vocês nunca foram encruzilhada, vocês não sabem o que o torcedor sofre. O torcedor hoje, Nutella, que fica lá se mostrando, se autofagelando, os narcisistas do cacete, diga-se de passagem, vocês ficam lá, vocês não olham o jogo. Vocês não veem se o lateral saiu um pouco mais, vocês não veem se o zagueiro tá marcando o certo, vocês não veem se o seu lateral cruza a bola direita. Tchau, tchau.